Hoje eu tô aqui em um hobby, que é um hobby troll, ó. Bem-vindo ao The Troll DCO, ou melhor, The Dificult Chart Hobby. Gente, vocês acham que eu vou conseguir passar quantas fases sem ser trollado? Sim, eu acho que eu vou conseguir passar pelo menos umas 10, mas vamos lá então. Muito fácil, já vamos começar aqui. Tá, suspeito, mas eu não fui trollada. Você não pode pular para cancelar a lentidão. Hum, tá, será que eu confio? Eu tô com medo de já ser trollagem, gente. Já, já era trollagem. Ah, não, eu não vou prestar atenção nessas placas. Ok, tem três caixas. Eu vou no do meio. Tá, era o do meio, pelo visto. Ainda é fácil. Ok, será que é só passar? Era só passar. Tá, aqui, eu acho que eu tenho que pular aqui. Ah, sabia, gente. Esse jogo não vai conseguir me trollar. Muito apertado. Hum, suspeito. Eu acho que dá para passar sim. Ah, tinha um negócio invisível ali. É, gente, óbvio que dá para passar. Eu tô com essa carinha aqui bem serelepe. Que estranho. Eu vou pular aqui, gente. Eu tô ligada. Esse é o VK e pode me trollar um pouco, mas não tanto. Isso não é muito difícil. Você pode fazer isso. Tá, tem um negócio invisível aqui. Ah, tá. Ele dá jump. Pera, era só eu ter ido para frente. Ah, aqui deu boa. Agora você tá ficando mais desafiador. Hum, ok. Ah, tá. É parkour, não. Ah, pera. É aqui no meio. Ok, ok. Quase deu ruim, mas não deu. Perder bran... Brancel... Eu não entendi. Tá, acho que aí que eu quis dizer que eu vou perder meu cérebro. Ah, tem uma plataforma invisível aqui. Ah, tá. Pera. É por aqui, ó. Eu vi tudo, gente. Eu vi o caminho. Ok. Eu só tenho que ter cuidado para não cair, né? Ok, deu boa. Estamos já no estágio 11, gente. Será que eu vou conseguir passar mais? Eu já ia falar passar mal. Comenta aí. Apenas profissionais podem passar. Ah, o meu nome é profissional panda. O meu nome é profissional panda. Então, né, gente. Ah, ah, nossa. Era tão fácil assim. Gente, eu não sei por que, mas eu estou sentindo que eu tenho que ir aqui. Ah, aqui no meio. Caramba, gente. Eu estou muito... Estou muito descobridora aqui. Escada. Suspeito, gente. Muito suspeito. Tá. Ah, era invisível. Ok, ok. Boa sorte. Deixa na... Ah, eu acho que essa aqui do meio vai matar. Eu vou por aqui do lado, gente. Acertou. Ah, ó, gente. Olha só. Deixa o seu like aí para me dar sorte aqui nas próximas, gente. Porque eu sinto que está ficando difícil. Sim, é possível. Pera, tem alguma coisa aqui. Ah, tem um bloco e se mexe. Caramba, gente. Meu Deus. Tá. Eu espero que você tenha uma boa memória. Ai, não me diz que eu vou ter que decorar. Gente, é isso mesmo? Tá. Nossa. Não, não pode ser isso. Não pode ser isso, gente. Não podia ser tão normal assim. Calma. Eu estou suspeitando. Calma. Reto. Tá. Reto, reto. Calma. É esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda. Direita, direita. Tá. Esquerda, esquerda, direita. Ok. Eu acho que essa é uma fase normal assim, se for parar para pensar. Esquerda, esquerda, direita. Esquerda. Direita. Ué. Não era para ser... Ai, tá. Vamos lá. Esquerda, esquerda, direita. Esquerda. Aqui era esquerda de novo. Era esquerda de novo. E daí, reto. Aí, agora, gente. Eu estou me sentindo naquela fase do round 6 da ponte. Calma. Gente, e agora? Será que não dá para botar a câmera? Não. Eu vou nesse. Nossa, tive sorte. Tive sorte. Ok. Eu preciso te parar. Como assim precisa me parar? Dica. Pule. Pule. Ah, pera. Pera. Sai pulando? Ah, pera. Como assim? Gente, eu não entendi essa. Será que eu tenho que dar um pulo duplo? Dica. Pule. 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 Ah, aqui tem uma escada. E tem. Nossa. Deu boa. Deu quase boa. Deu quase boa. Calma. Agora está mais fácil. Uou. Aê. Consegui. Encontrar o teu transportador. Hum, tem um portal. Será que tem um portal mesmo? É, eu acho que tem. Eu diria que ia ter uma ponte, gente, ali. Muito suspeito. Pera, a menina. Ah. Era um portal mesmo. Raiva? Desistiu? O que é isso? Ah, é um labirinto. Pera. Será que é pra cá? Não. Gente. A menina que estava aqui acabou de desaparecer, né? Sumiu. Pera, será que não é por fora? Não estou gostando de ser trollada, gente. Esse mapa está fazendo quebrar a cabeça. Será que ela vai me mostrar? Aqui vai. Vai, vai, vai. Tem que pular aqui. Aqui? Nossa, caramba. Gente, meu Deus. Tem um buraco aqui. Nossa, nunca que eu ia saber. Obrigada, menininha, que me ajudou. Eu desafio você a vencer isso. Ah, eu sinto bem. Esse, aquelas. Não, já errei. Será que é algum desse? Ah, esse aqui, ó. Esse aqui. Eu vou ajudar ela agora que ela me ajudou. Vamos lá. Vamos lá que o Neon faz a força. Será que não dá pra fazer aqui o negócio? Eu acho que não, né? Ah, esse aqui deu boa. E aqui, ó. Aqui, ó. O último. Ah, deu pra enxergar, gente. Tava bem na cara. Tadinha, ela caiu. Agora estamos jogando. Nossa, agora que começou o jogo. É isso mesmo? Ah, pera. Tá. É normal? Pra passar normal? Não vai ter troll aqui, não? Tá, pelo visto não vai ter troll aqui, não. Ah, pera. Calma. Calma. Oh, gente. Gente, eu passei tudo isso à toa? Calma. Calma. Vamos lá que eu vou voltar lá. Tem que ter alguma explicação aqui. Deixa eu observar aqui os lados. Sabe o que eu tô achando? Que isso aqui é um port... Um port... Um port... Ah, sabia, gente. Eu vi que aquele bloco tava muito suspeito. Hum, tá. Tem alguma coisa aqui. Eu tenho que fazer isso aqui? Ah, era só isso. Caramba. Gente, eu nem sei o que eu fiz, mas eu fiz. Impossível. Estamos no impossível. Estamos na fase 25. Vamos lá. Deixa eu analisar. É, não tem como passar pelo lado, gente. Mas agora que deve ter alguma outra forma de passar... Mas não pode ser uma coisa tão na cara. Pera. Ah, ah! Era tão na cara assim? Pera. Calma, gente. Se vem até aqui, tem que vir até... Calma, calma. Acho que dá, acho que dá, acho que dá. Hum, deixa eu tentar de novo. Gente. Aqui. Ok. Até aqui tudo ok. Será que eu tenho que ir muito grudada na parede? É só isso que passa pela minha cabeça, gente. Ai, vem o moço me ajudar. Moço. Não, moço. Fica aí, moço. Pelo amor de Deus, não se mexe mais. Moço, não. Calma. Gente. Aqui. Ai. Fui, fui. Consegui. Aê, gente. Não era tão impossível assim. Tá. Tô até com medo dessa carinha aqui, gente. Carinha de 2018. Tá. Ué, eu dei de cara. Tá, eu fui trollada. Esse hobby. Ele tá além, gente. Ele tá no futuro. Enquanto a gente acha que ele não vai trollar... Quando você pensa... Ah, aqui eu não vou ser trollada se eu pular aqui nessas mais escuras. Mas não. Ele diz não. Isso aqui não é assim. E agora? Temos um negócio azul aqui. Tem um caminho. Ah, aqui tem um caminho, ó. Aqui. Vamos lá. Boa. Você pode fazer essa primeira tentativa. Hum. Vamos tacar, gente. Pera. Ah, não. Não. É da fase da frente. Gente, calma. Não tem nada. Olha lá. Ah. Gente, tava aqui em cima. Nossa. Nossa, essa foi boa. Ai, caí. Caí. Me emocionei aqui, gente. Tá. Eu tenho que ter noção que eu tenho que ficar um pouquinho pra trás do bloco. Ou não. Gente, tô ficando brava com essa fase já. Nossa. Eu quero chegar no 30. Mas eu não sei se eu vou chegar no 30. Do jeito que as coisas estão aqui. Moço. E agora, moço? Não, moço. Não vai pra aí, não. Vai pra cá. Tava indo tão bem no início. Olha, aqui eu tô na beirada do negócio. Não. Eu tô aqui. Gente. Não, não é possível. Que ódio. Calma, gente. Eu vou passar isso aqui e eu já volto com vocês. Três dias depois. Consegui, gente. Depois de um tempão. E agora? Vá tocar um pouco de grama? Como assim, gente? Tá. Deixa eu analisar essa fase aqui. Tá. Não. Não é o bloco. É esse? Pera. Calma. É esse? Tá. Eu tenho que adivinhar? Será? Aqui? Tá. Ai, meu Deus. Não me diz que eu vou ter que adivinhar cada um desses. Reto, reto. Reto. Reto, reto. Tá. Reto, reto. Esquerda, esquerda. Três vezes esquerda. Um, dois, três. Uma vez direita. Esquerda, esquerda. Tá. Três esquerda, uma direita, duas esquerda. Três esquerda, uma direita, duas esquerda. Uma direita. Uma direita. Duas direita. Duas direita. Ah, tá. Pera aí. Eu acho que tá ficando padrão até. Não, vamos lá. Vamos lá. Três. Um. Dois. Um. O que é que? Era dois, né? Tá. E agora? Aqui? Gente do céu. Eu vou pra cá. Não, não era. Era esquerda. Tá. Vamos lá, gente. Eu não desisto. Eu sou guerreira. Aqui. Ah, não era. Era direita de novo. Era direita, não. Aqui, aqui. Dois, dois. Aqui. Aqui era pra cá. Não era. Era direita. Era dois direita. Três direita. Três direita, três direita, três direita. Dois, três. Dois direita, uma esquerda e direita. Ai, meu Deus. Que confuso. Uma ova depois. E agora, gente? O último. Eu vou reto. Aê! Consegui! Precisa de óculos? Eu acho que não, porque eu tô vendo alguma coisa aqui, hein? Ah! E agora temos mais um nível fácil. Suspeito. Ah, era um nível fácil? Não, não era um nível fácil. Hum. Suspeito. Muito suspeito, gente. Eu quero passar só mais esse. Eu preciso passar este. Não! Como é que passa isso? Pera, 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 pera. Vorta. Vortemo. Que eu tô enxergando coisa. Gente, vocês estão enxergando coisa também? Hum. E agora? Pera, será que tá em cima? Não, não tá em cima. Uxi. Tá. Era um teletransporte. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Você vai ser code panda quando for comprar Robux ou prêmio. E não se esquece de me seguir lá no Instagram, arroba Natasha Pano Oficial. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um bigo beijo fantástico. E aí E aí E aí Tchau, tchau.